Esse é o DJ Abdo, só toca Mandelão E aí DJ Abdo, tipo a salta assim ó Que ele pica Esse é o DJ Abdo, só toca Mandelão Vários, vários contatinhos, ligando pra mim 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 De segunda a segunda, eu pego chukar 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 De segunda a segunda Eu pego chukar Eu pego chukar Agora vamos fazer diferente E aí chukar, bota a mãozinha no joelho Desce, bunda, sobe, bunda Desce, bunda, sobe, bunda Assim ó, o que ela pensa que eu sou Me odeio e nem conheço Pra essas minas eu só dou Apenas meu desprezo No baile me encarando Eu sorrindo, vou dançando Toca a bunda balançando Bunda 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 balançando E ae DJ Abdo, tipo a salta é sim ó, que ele pica Esse é o DJ Abdo, pataca manda long Vários vários quartatinhos, ligando pra mim 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 De segunda a segunda eu pego De segunda a segunda eu pego Agora vamos fazer diferente E ae tio, bota a mãozinha no joelho Desce bunda, sobe bunda Assim ó, o que ela pensa que eu sou, me odeio e nem conheço, pra essas minas eu só dou Apenas meu desprezo, no baile me encarando Eu sou rindo, eu sou rindo, vou dançando Eu sou rindo, eu sou rindo, eu sou rindo de 40 e mil